Música Hoje, tarde, fazendo um videozinho um pouquinho Hoje ia fazer, tentar fazer um suflê de chocolate que acabou não dando Não, não deu certo, também nem tentando, acabou não dando tempo Mas assim, não deixar vocês sem vídeo essa semana Apesar que, quem não viu, tem um videozinho especial no meio da semana Então hoje, vou falar um pouquinho sobre o Madrid, que era para acompanhar o suflê de chocolate Que é o Tarapacá Leite Harvest É um vinho de um custo-benefício muito bom, um vinho de R$35 E é uma delícia, posso falar alguma propriedade? Já vi ele, já tomei várias vezes Um Leite Harvest chileno Um vinho simples, mas muito saboroso Aqui, esse dourado delicioso aqui Muito fruta cítrica Uma bergamota isso aqui, parece uma bergamota De melão, gente, uma delícia isso aqui Um vinho de um custo-benefício muito bom Grande Tarapacá Leite Harvest A dica da semana Para tomar, nesse verão, agora vai ficar uma delícia Principalmente com os sobremesos de frutas Subremesos mais leves, gente, muito bom Fica a dica Leite Harvest Um grande abraço Boa semana para vocês Tudo de bom Boa semana para vocês Um grande abraço E aí